Ei, escute, por mais que sejam as pedradas, por mais que você esteja no anonimato, por mais que as pessoas olhem pra você e não te dão o crédito merecido, olha pra cá, se você vê até esse vídeo porque o Senhor está falando com você, quem sabe você está vivendo uma situação de humilhação, uma situação a qual você não vê a história mudar, mas eu vim aqui profetizar, passar nesse dia, um bom dia pra você que está entrando aí, eu quero lhe dizer pra você que o Senhor Deus dos Exércitos, Ele é poderoso pra que no lugar da humilhação venha uma grande exaltação pra tua história, alabrar sobre cama na súbria, olha pra cá, eu quero dizer pra você, não importa, se você vem aqui nesse vídeo, Deus está falando com você, não importa o lugar que você esteja vivendo, não importa se a terra é seca, não importa se a terra não manda leite, não manda mel, não importa o momento que você está vivendo, quem sabe você fala assim, pastor Diego, eu nasci numa família que é difícil, eu nasci num lugar que é difícil, não, olha pra cá, quando Deus Ele quer abençoar, Ele vai até a porta da tua casa, olha pra cá você nesse dia de hoje que entrou nessa live, eu quero já deixar uma palavra de Deus, eu quero dizer pra você que você não vai correr atrás da benção, mas a benção vai correr, atrás de você, eu quero dizer pra você, onde você esteja, no anonimato, no sofrimento, quem sabe ninguém está te vendo, o homem está te desprezando, e ninguém dá nada pra você, mas eu quero dizer pra você, que não importa, não precisa você desesperar, se você veio ter essa live porque Deus está falando com você, não precisa você se apavorar, porque o Senhor está dizendo pra você, no lugar da tua vergonha, da tua desordem, Deus tem exaltação pra você, olha pra cá, alguém que entrou nesse vídeo, o Senhor está dizendo desespera não, o que é teu, vai vir na palma das tuas mãos, meu Deus, será que é o Senhor falando comigo? É, escute, olha pra cá, o Senhor deu uma ordem a Samuel, vai até a casa de Gesséu Belemida, porque dentro dos seus filhos, tenho-me provido de um rei, a Bíblia vai dizer, querido, que Davi, estava no pasto cuidando de ovelha, e só Deus sabe as guerras que ele enfrentava, E tem pessoas aqui, aleluia, que somente Deus sabe o que você está passando, só Deus sabe a luta, só Deus sabe a tua peleja, só Deus sabe a tua situação, o teu vale, a cova, o sofrimento, mas eu quero ser boca de Deus para a tua casa, eu quero ser boca de Deus para a tua vida, ei, a ordem do Senhor foi dada sobre a tua história, Deus está dizendo para alguém, você não pediu uma resposta de Deus, enquanto a promessa não chega, Deus está te preparando para coisas maiores que estão vindo, enquanto a vitória não chega, Deus está te alicerçando, Deus está lhe estruturando, olha para cá, a Bíblia vai dizer que Davi, o Senhor escolhe Davi como um rei, e a Bíblia vai dizer, ninguém vai sentar à mesa enquanto Davi não chega, e eu vou lhe dizer, Davi era chamado de menor, tem gente aqui sendo desprezado, quem sabe tem pessoas aqui, que literalmente ninguém lhe dá nem sequer um grão de arroz, de valor para a tua história, alabrai, decalassúria, mas Deus tem projetos lindos, planos, para a tua história, para a tua vida, olha para cá, eu quero profetizar o que é teu, vai vir na palma da tua mão, você não vai depender de ninguém, você não vai precisar correr atrás de ninguém, o Senhor está dizendo assim, eu sou o Senhor, estou trazendo resposta neste dia, estou eu alcançando o teu sofrimento, meu Deus, você recebe esta palavra profética, você que está entrando aí nesse vídeo, compartilha, aqui quem vos fala é o pastor Diego Francis, se inscreva no canal aqui embaixo, ativa o sininho, você que já ativou, deixa ativado, e deixa o seu joinha, porque tem muita gente que precisa ouvir Deus falar, e compartilha com as suas vidas, deixa o seu joinha, porque é muito importante, você está recebendo todos os vídeos, e eu quero dizer para você querido, você não vai precisar mais se humilhar, tem alguém que pode deixar você descanteio, quem sabe você conta a tua prova para alguém, e alguém não dá crédito, Davi estava desprezado no pasto, mas eu quero profetizar, escute o que Deus está dizendo para você, resposta de Deus, Deus vai mover uma situação para lhe favorecer, Deus vai mover situações para lhe destacar, e olha o que é para ser você, vai ser você, o que é para você resolver, não vai ser outro, não vai ser você, Deus vai honrar a tua cabeça, Deus está dizendo, queira Satanás, não queira, já tem mesa preparada para você, já tem a cadeira para você sentar, enquanto você está sendo humilhado, jogado, desprezado no canto, quem sabe você está sofrendo humilhação, dentro da sua própria parentela, mas eu quero profetizar, vai ter reboliço, arrabá, sobreando, arrabá, estereme, como nubias, vai ter reboliço, neste negócio, Deus vai surpreender uma casa, o Senhor, Ele vai surpreender uma família, Deus está mandando dizer, então somente, te aquieta e descanse, labra sobre cama, porque Deus não perde batalha, olha para cá, esquecido no pássaro, mas a ordem é para Davi, não é para outro, não, Deus está dizendo, quantas vezes você fala, Senhor, muita gente recebe um milagre na minha frente, Deus está dizendo, não fica com inveja, não, não fica, Deus está preparando o cenário, meu Deus, isso é forte, você recebe essa palavra profética, se você recebe essa palavra, profética, digita aí, eu recebo, eu tomo posse, Deus está preparando o cenário de vitória para a tua casa, o Senhor está preparando, olha que sol lindo, como esse sol está nascendo, Deus está preparando um brilhar de Deus sobre a tua casa, e a ordem de Deus foi dada, a ordem do Senhor foi dada, levanta, vai a casa de Jessé, porque lá eu tenho uma benção para entregar, o Senhor vai alabrar sobre, Deus está mandando dizer, te aquieta o teu coração, porque a ordem já está sendo dada esta manhã, a ordem já está sendo dada neste momento, aleluia, Deus está dizendo para abençoar a vida de alguém, alguém que está aqui chorando, não importa a situação, o vale é a humilhação que você está passando, Deus está dizendo, eu pego na tua mão, o Senhor está dizendo, prepara para sair do anonimato, prepara para sair da escassez, do sofrimento, alevá-se a mandar a estébria, prepara, porque Deus, Ele está entrando, com a providência divina, alguém vai surpreender, com que Deus, o Senhor dos Exércitos, vai fazer na tua casa, vai fazer na sua vida, olha para cá, a ordem é para abençoar Davi, tem alguém que olha para você, não dá crédito, tem alguém que olha para você, não dá literalmente nada, mas alguém não sabe, não tem noção, releio, a mesa aqui está sendo preparada, a cadeira, Deus está dizendo, então somente aguarde o que Ele vai fazer, porque agora você está passando um momento de dificuldade, mas eu quero profetizar, alguém muitas vidas aqui chorou, alguém aqui literalmente, dias atrás, meses, há anos, sofreu literalmente, aleluia, humilhação, mas o Senhor está dizendo, eu quero profetizar, na onde você foi desonrado, na onde que você foi humilhada, foi humilhado, Deus está preparando o cenário de vitória, e vai ser lá, a Bíblia diz, prepara uma mesa, na presença dos meus inimigos, e meu cálice transborda, tem alguém que vai surpreender, porque a virada, o giro de Deus, vai ser forte, quem sabe você entrou aqui e está desacreditado, mas essa palavra profética para você nessa manhã, a bênção vai correr atrás de você, e aleluia, o milagre não vai acontecer, enquanto você não tiver, Deus não vai deixar, decalabrasto e decalamanai, as coisas se mover no meio da tua casa, no meio da tua família, enquanto a tua presença não estiver lá dentro, porque a bênção de Deus está com você, a ordem de Deus está com você na tua casa, manda buscar Davi, ou seja, manda buscar o menor, o desprezado, busque o menor, é degaçúplia, estou sentindo a presença de Deus, o Senhor manda dizer para alguém que está aqui, as pedradas, pegue elas, para construir um castelo, tu estás passando prova, mas Deus está dizendo, o cenário dessa prova, é para te colocar onde eu quero, e quando eu te colocar, muitos verá, o azeite descendo, prepara uma mesa perante, perante, nos meus inimigos, e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a dignidade do Senhor, brilhará e habitarei na casa do Senhor, por alguns dias, alguém está chorando, mas o Senhor está dizendo, agora é momento de anonimato, mas vai ser momento de reinar, vai ser momento de felicidades, eu quero dizer que hoje o Senhor quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros do fogo, você não pediu uma resposta para Deus? Está que nem Davizinho, escondido, mas você é projeto de Deus, e Satanás sabe disso e quer acabar com a tua história, mas Deus está dizendo, estou eu preparando, tem alguém, meu Deus, o que é isso, tem alguém que não está gostando, tem alguém que já sabe o teu potencial, tem alguém que já sabe que você já nasceu para vencer, e por isso muitas das vezes os levante, mas o Senhor está dizendo, então somente permaneça, somente permaneça, porque tu verás o bradar de Deus nessa história, e tu sentarás, serás consagrado, receberás a dádiva de Deus, e eu quero dizer para você, o que é teu é teu, vai vir na palma da tua mão, o Senhor vai dizer, operando ele quem impedirá, eu quero dizer para alguém, Deus manda dizer para alguém que está aqui nessa live, Deus está dando uma ordem, Deus está mexendo em corações, para ir até você, Deus se faz lembrança, Deus traz na mente, a tua história, sabe por quê? Porque você não vai correr atrás da benção, mas a benção vai correr atrás de você, e o Senhor está dizendo, sou eu que estou movendo o coração neste dia de hoje, sou eu que estou trabalhando, ainda que os teus olhos não vejam, mas esse passo que tu estás vivendo, essa humilhação, é para a exaltação, e Deus sabe o que faz, e você vai agradecer, da gaçota e calabraxébria, tem libertação acontecendo dentro da tua casa, tem a unção de autoridade, olha para cá, a quieta descansa, as coisas vai entrar no lugar, pastor, tu não sabe quantos leões e ursos que eu tenho matado, eu quero dizer, isso é para a glória de Deus, e quando você sentar, na mesa, quando você sentar na cadeira, a unção descer, você vai lembrar, você vai agradecer, porque eu quero dizer para você, Deus vai levantar a cabeça do justo, envergonhará Satanás, envergonhará seus inimigos, recebe esta palavra profética, da parte de Deus esta manhã, eu quero dizer para você, como esse sol lindo, que apareceu aqui atrás de mim, glórias a Deus, que o senhor mandou eu gravar logo cedo, eu quero dizer para você, é assim que Deus vai fazer na tua vida, olha aí, que coisa linda, vai brilhar, recebe aí na tua casa, recebe a luz de Deus, recebe no nome de Jesus, essa palavra profética, para a tua vida, compartilha esta live, queridos, compartilha com seus amigos, suas mídias sociais, tem muita gente que precisa ouvir, essa manhã, viu, aleluia, Davizinho vai sair do pasto, para reinar, para ser exaltado, porque Deus vai fechar a boca de Satanás, Deus vai fechar a boca dos leões, Deus vai provar para muita gente, que o senhor, te escolheu para vencer, para dar a volta por cima, andar sobre e andar abaixo, em nome de Jesus, querido, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho, você que ativa o sininho, deixa ativado, e deixa o seu joinha, tá bom, deixa o seu joinha aí, e recebe essa palavra, sobre o teu coração, recebe, no fundo da alma do Senhor Jesus, amém, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre a tua casa, eu profetizo bensos, e graças, a tarde estarei por aqui, querido, fazendo novamente outra live, entregando outra mensagem de Deus, queridos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, e a paz do Senhor Jesus.